Fique rico ou morra tentando Pessoal, eu venho aqui falar da criptomoeda TILES TILES vem valorizado aí Mais de mil por cento Comprei no mercado Bitcoin essa criptomoeda Há mais de seis meses atrás Quando era três centavos de real Comprei, paguei nessa criptomoeda Dezenove reais, comprei Exatamente Quatrocentos e sessenta e quatro unidades Dessa criptomoeda Entendeu? E aí de lá pra cá Ela só fez valorizar Essa criptomoeda só fez valorizar Eu venho dizer pra vocês aí Que podem investir aí na TILES Que é uma criptomoeda que é muito promissora Entendeu? Eu comprei essa moeda e eu tinha só dezenove reais Olha pra mim Olha a quantidade Meu patrimônio só de TILES Imagine dezenove reais Que investiu Tá com um valor desse aí Pode te deixar rico galera Olha a cotação dela Quanto é que ela tá Custando no exato momento A cotada é Quatro reais E vinte e vinte e três centavos Imagine Você comprou uma criptomoeda A Vinte centavos de real Né? Dois, três, quatro Centavos de real Que ela entrou custando Dois centavos de real E ela tá esse valor aí Ela vai chegar rapidamente aí A A A um dólar Né? Que tá custando de seis a sete reais Nesse exato momento E aí O que é que eu tenho a dizer pra vocês? É uma criptomoeda que pode deixar A gente Bem, né? Pode de vida Entendeu? Aí o exemplo eu aqui Dezenove reais Imagina isso aqui A longo prazo Barcelona Bahia de Munique Todo mundo investindo nessa moeda aí Entendeu? Eu sugiro pra vocês Que vocês investam também, viu? Investam que O negócio não tá brincadeira não Pode investir Porque É bem promissora essa criptomoeda As casas de aposta Vão começar a fazer apostas Entendeu? Com essas criptomoedas Pagar jogadores Entendeu? Negociação de compras e vendas Realmente Pode deixar rico, viu? Essa moeda Pode deixar Então Tchau 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 Tchau